Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Juliana Bond Onde segundo a mesma, teve um famoso que pediu para retirar seu nome da música da cantora Vem entender Mas antes de mandar um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, como vocês estão acompanhando no canal Emerson Easley Estamos trazendo informações sobre a música Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita A música da cantora Juliana Bond Que está causando uma grande polêmica nas redes sociais Pra vocês que não estão entendendo, é bom voltar a dois vídeos aqui no canal Ou você fique aqui que eu vou refrescar um pouco pra vocês Recentemente, a cantora Juliana Bond lançou a música nas redes sociais Que vem causando polêmica Onde nessa música, é uma música já antiga Onde já foi regravada por diversos cantores de forró Porém, ela fez uma nova versão E nessa versão, ela acabou citando alguns nomes de famosos Entre eles, o padre Fábio de Mello DJ Ives, Gustavo Lima, Luan Santana Entre vários outros famosos Pablo Vittar também, que eu já estava esquecendo O presidente Bolsonaro Ela acabou citando o Lula também E assim rapaziada, a música é uma verdadeira lambança Se Juliana queria mídia com essa música Isso ela está conseguindo de fato Onde diversos portais de notícias já noticiaram Falando sobre essa música E assim rapaziada, é um marketing que é bom? Cara, não é um marketing bom Mas é um marketing que vale a pena Porque o alcance está sendo gigantesco Se Juliana estava apagada alguns dias atrás É aí nas mídias, atualmente ela voltou novamente O que acontece é que algumas pessoas acham Que tem alguns desses famosos Que não gostaram de ver o seu nome citado nessa música Onde algumas pessoas citam Que isso pode até causar processos A cantora Juliana Bond E ela acabou usando suas redes sociais Mais precisamente, seus stories lá no Instagram Para falar, eu não sei se isso é verdade Da parte dela Onde segundo a mesma, teve um famoso Que teve o nome citado na música Que entrou em contato com ela pedindo a remoção E cara, se isso acontecer Se o cara pediu a remoção É claro que a música vai ter que sair Das plataformas digitais Para fazer ali outra edição Ou caso contrário Pode até acontecer da cantora levar Um pequeno processo Enfim, eu vou mostrar aí O desabafo de Juliana Bond Lá nos seus stories no Instagram Vejam Para quem está pedindo Juliana, fala sobre sua música Eu vou falar o que gente? Eu não tenho estudo Eu não sei fazer música bonita De romance, essas coisas Minha cabeça só sai essas coisas Mais de 30 famílias dependem de mim Eu estou fazendo a minha casa Eu vou fazer o que? Eu não tenho o que fazer, gente Aí eu fiquei meses aqui fora da internet Sumi Pô, o pessoal daqui da internet me expulsou Aí eu peguei e voltei Porque semana passada cancelou o show tudinho Por causa do vírus de novo Aí as meninas da mansão Juliana, pelo amor de Deus Não sei o que O show tem que fazer alguma coisa Aí fizemos essa música Para ver se divulga o nosso trabalho E aí o povo fica aqui xingando Chamando os outros de sem noção Essas coisas me deixaram muito triste Muito chateada Mas deixa eu agradecer o pessoal aqui Ai, é verdade Do... Do... Das proteção dos animais Que estão me mandando mensagem Dando os parabéns Por causa que eu estou protegendo os animais Eu achei muito bonito também Uma coisa Com o mesmo critério que vocês aí Da lacração me julga Julga os outros também Porque tem um monte de blogueirinha aí Famosa Que faz story Fazendo apologia marginal Fazendo arminha dançando música de bandido E todo mundo acha lindo Acha bonito Tá? Então usem o mesmo critério Para todo mundo Porque Eu não sou diferente de ninguém Não sou melhor nem pior Mas Vamos ter bom senso também Na hora de julgar, né? Os Juízes Da internet Mudando de assunto, né? Porque eu já Fiquei muito triste E a minha Ansiedade atacou E eu não dormi Mas Para quem quiser ver os bastidores aí Do que eu não pude postar no YouTube A gente posta lá no Mansão Bond Pois é, rapaziada Como vocês viram ali A cantora ainda debochando Que segundo ela está construindo casa e tal Juliana é Você é doido, velho Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham aí Das falas de Juliana? Vocês acham Que essa pessoa Que entrou em contato com ela Fez o certo? Qual dos famosos citados nessa música aí Vocês acham que tem a maior probabilidade De ter entrado em contato com Juliana Pedindo a remoção do nome? Vocês acham que foi Gustavo Lima? Vocês acham que foi o Padre Fábio de Melo DJ Ives Pablo Vittar Lula Bolsonaro Quem que vocês acham mesmo? Deixe aqui nos comentários A sua opinião Pois sua opinião Ela é bem-vinda Bom, gente Esse foi o vídeo aí Falando sobre Juliana Bond Mais uma vez Para vocês Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau